Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre como esse aplicativo se tornou tão nocivo a ponto de influenciar pessoas à morte. Pro vídeo não ficar raso e pobre, eu vou abordar vários casos aqui, aliás, já se acostumem com isso, pro vídeo ficar mais gostoso, mais preenchido, beleza? Eu vou resumir os casos que eu já falei e vou detalhar mais os que eu ainda não trouxe aqui pro canal, beleza? Então antes de entrarmos no mundo do TikTok 2020, deixa o like aqui no vídeo e eu vou te colocar num esquema pra ficar milionário em 15 dias, cara. Eu juro pra você, não é golpe, não é golpe, só acredita em mim, tá bom? Eu juro. E claro, se inscreve aqui no canal pra acompanhar mais bizarrices e ativa o sino, por favor, é muito importante você ativar o sino, cara, pelo amor de Deus, bora TikTok. TikTok é uma plataforma incrível, incrivelmente cancerígena. Nos deparamos com várias pérolas dia após dia e eu já quero começar falando dos desafios magníficos como Bernadril. Você sabe o que é o Bernadril Challenge? É um desafio maravilhoso onde você tem que ingerir uma quantidade suficiente do comprimido até que você comece a alucinar e literalmente falecer. Lembra daquele desafio do Coringa Virus, onde a grande sacada da parada era lamber a privada de locais públicos como aeroporto, por exemplo? E parece que alguma das pessoas que fizeram esse desafio, de fato, pegaram o vírus, bem feito. Teve um outro também, cujo a dinâmica era tentar engolir uma grande quantidade de sal, que eu vou poupar vocês e não vou colocar imagens aqui, tá bom? Mas parece que levou alguns pro hospital também, porque é muito perigoso. E pra fechar, o mais recente, o desafio de serrar os dentes, cara. O nome do desafio, ele já é auto-explicativo, né? Eu fiz um vídeo inteiro sobre isso aqui e eu vou deixar ele aqui no card passando, assista, porque, nossa, bizarro demais, cara. Basicamente, guys, é o novo desafio de serrar o dente. É isso, resumidamente é isso, eu vou colocar algumas imagens aí na tela enquanto eu vou falando. Mas, basicamente, as pessoas estão com o desafio de serrar o dente pra igualar o dente. Eu não sei exatamente para o qual motivo elas estão serrando o próprio dente com uma lixa de unha. Essa parte, especificamente, é muito importante. As pessoas estão serrando seus dentes com lixa de unha no TikTok. Incrível, incrível, cara. Recentemente, eu fiquei sabendo de um caso bizarro de uma TikToker que foi processada pela Nintendo, cara. Eu fiquei ligeiramente assustado com isso. Imagina uma companhia gigante te processar, velho. Tu vai ficar sem as calças, meu amiguinho, sem as calças. O caso foi da menina Poké Princess, ela tinha uma conta no aplicativo com mais de 1.9 milhão de seguidores. Ela tem ainda, na verdade. E é fã de carteirinha dos produtos da Nintendo. Até aí, tudo tranquilo, tudo normal. O que aconteceu é que ela começou a comercializar os produtos da Nintendo. Algo que é totalmente ilegal se você não tiver uma licença oficial. Inclusive, fica a dica aí. Você simplesmente não pode pegar produtos de outras empresas, o Mario, por exemplo, e começar a fabricar coisas relacionadas e vender na internet, cara. Tu pode se dar muito mal, igual essa menina aqui. Resumo da ópera. Ela perdeu o processo. Vai ter que dar todo o dinheiro recebido das vendas pra Nintendo. E ainda de brinde, vai ter que trocar o nickname dela. Agora foi de Poké Princess pra Digital Princess. Mais um caso de TikToker se f*** na internet. Aliás, abrindo um adendo aqui sobre a Nintendo. Eu particularmente não gosto dessa empresa. Eu não consigo gostar da Nintendo. Eu tenho um repúdio pela Nintendo, tá ligado? Várias políticas absurdas, console horrível. O que salva realmente são os jogos, cara. Teve uma época no YouTube, inclusive, que ela queria virar tipo uma network e, entre aspas, controlar as gameplays dos jogos dela. E até hoje eu nunca coloco nenhuma gameplay de fundo da Nintendo, nada, tá ligado? Sei lá, mano. Vai que ela dá flag no vídeo ou algo do tipo. Eu, sinceramente, prefiro não correr o risco. Mas vamos voltar pras estrelas do TikTok. Cara, esse caso é um dos que eu não tinha comentado aqui ainda no canal. Essa é a pessoa mais famosa viva, é bom pontuar isso, do TikTok. Ela estourou um hit, guys, de 480 milhões de visualizações em um único vídeo de mais ou menos 10 segundos. Para efeito de comparação, o trailer oficial americano de Vingadores Ultimato tem cerca de 138 milhões de visualizações. O que não chegou nem perto de uma única menina bonitinha mexendo o rosto por 10 segundos no TikTok em cima de uma música que nem foi ela que fez. O vídeo em questão é esse aqui que tá de fundo. Simples, bobo, nada demais. Eu vi muita gente tentando argumentar e buscando ciência pra tentar explicar o fenômeno dessa menina e blá, 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 blá. Quando, na verdade, é só o algoritmo quebrado do TikTok floudando esse vídeo em todo o celular que tinha esse aplicativo baixado. O caso dessa menina foi 99% sorte, cara. O algoritmo quebrou a favor dela, simplesmente isso. E várias outras meninas que fazem esse mesmo estilo de vídeo, só que muito melhor e nem sequer chegaram perto de explodir igual a Bela, tá ligado? Inclusive, ela recebeu hate por causa disso. Aí eu já discordo, hatezinho de internet por bobeira é algo tosco e ultrapassado. A gente tem que ser melhor do que isso, pra ser sincero, cara. O fato é, o vídeo dela que estourou é simplesmente simples, não tem nada demais e tem outros muito melhores dentro do aplicativo, inclusive. Só que a Bela deu sorte que o algoritmo do TikTok quebrou e floudou ela pra todo mundo. E cai entre nós que as visualizações do TikTok é algo meio aleatório, né, mano? E, por exemplo, os vídeos já são bem curtos e talvez o loop, porque quando o vídeo acaba ele já começa de novo. Então, talvez esse loop também conte, tá ligado? Então, assim, é uma parada meio estranha. Esses números, assim, eu não recomendo levar muito a sério também não, tá ligado? Mas, de fato, teve muita, muita, muita gente. Eu confesso pra vocês que de tanto falar do TikTok, eu considerei criar uma conta lá e postar alguma coisa. Tenho medo da China pegar todos os meus dados? Tenho. Mas eu acho que vocês iam gostar. Porém, por algum motivo, eu resolvi desistir dessa ideia. Eu não lembro exatamente o porquê eu desisti de virar TikToker. Chegamos nela, senhoras e senhores. Chegamos na TikToker mais polêmica de todos os tempos. A predadora de homens. O nick dela é Stervas. Tem 18 aninhos e quase 1 milhão de seguidores no aplicativo. Imagina você, está voltando do trabalho, no metrô, tranquilão, jogando seu Free Fire, ou ouvindo meus vídeos, o que é muito didático também. De boa, tranquilão, e do nada, chega uma gostosa e dá uma sentada brutal no seu colo. Porque é isso que ela faz. Isso com homem ou mulher, tanto faz. Tem uns vídeos também que ela beija as pessoas na boca, tipo, do nada, completamente do nada. A questão é, isso é errado, tipo, ponto. É crime, inclusive. Agora, você se incomodaria se isso acontecesse? Essa que é a pergunta chave. Eu não vou ser hipócrita, cara. Se eu fosse solteiro, eu não me incomodaria. Não é como se eu fosse dar uma bica na menina e ameaçar ela, tá ligado? Agora, se isso acontece com alguém casado, você desnecessariamente vai ter que dar uma puta explicação gigante pra sua esposa quando chegar em casa e pode até ficar solteiro por causa disso, cara. Pois é. Até se explicar que era uma menina fazendo um desafio de TikTok e que não sei... Mano, já era, você tá solteiro. Claramente, alguns vídeos dela são fakes, você percebe pela péssima atuação dos caras, mas a questão nem é essa, tá ligado? A questão é que esse tipo de vídeo influencia os moleque a fazerem a mesma coisa. Imagina se um homem, por exemplo, tenta meter esse louco aí. Até explicar que é uma brincadeira de mau gosto do TikTok, amigão, você tá na cadeia sendo enrabado. Antes de encerrar, lembre-se, se você for usar o TikTok, seja cringe, faça a dancinha mexendo a boquinha e reze para o algoritmo quebrado de recomendar feito louco e, por favor, não sente no colo das meninas no metrô. E se você fizer isso, cara, eu espero que essa menina tenha um puta... Bruh! Música 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 Legenda Adriana Zanotto